Olá povo de Deus, que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu venho trazer a você uma direção do Espírito Santo. Você percebe que na sua vida tudo tem dado errado? E quando você consegue conquistar algo é com muito sacrifício? É porque a nossa luta, ela é espiritual. No mundo espiritual, a nossa luta, ela é constante. Ela não é só hoje, ela não será só amanhã. É todos os dias e em todo o tempo. Por isso que nós temos que tomar um cuidado tremendo com o que está e quem está à nossa volta. E aonde nós pisamos, aonde nós estamos. Tudo isso tem que ser analisado, tudo isso tem que ser observado. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, lá no livro de Gênesis capítulo 20, versículo 11. E disse a Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar. E eles me matarão por amor da minha mulher. Lá em Gênesis 20, versículo 11. Muitas pessoas, às vezes, estão à sua volta para poder ser beneficiado pelo que você tem. Ou o que você pode fazer. E, consequentemente, traz consigo uma inveja, traz consigo bloqueios na sua vida. Você tem que observar quem está à sua volta e se tem a mesma espiritualidade que você tem. Se tem a mesma visão. Se a visão não for a mesma, você deve observar e tomar atitudes na direção do Espírito Santo para que nada disso venha impedir você de ir além, de conquistar tudo aquilo que Deus preparou para você. E Abraão, olha só o que ele disse mais na sua sabedoria. Lá em Gênesis 22, 8, ele diz assim, olha só. E disse a Abraão, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam ambos juntos. Por que que Abraão caminhou junto com seu filho? Primeiro, porque era filho. E segundo, porque sobre ele havia uma promessa. Procura andar com quem tem promessa? Procura andar com quem é promessa? A Bíblia nos ensina. Andarão dois juntos? Se entre eles não houver acordo? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, a sua vida é reflexo, muitas das vezes, do que está à sua volta. E diz lá em Gênesis 13, diz assim. E disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores. Porque irmãos somos. Não pode haver contenda, contrito. Se você está em um lugar que só tem contendas, só tem contritos, só problemas, só confusão, você deve observar para se retirar. Porque isso pode impedir da sua bênção chegar. Se você quer seguir, se você quer receber mais mensagens como essas, acesse o nosso canal Bispo Luciano Calixto. Será um prazer te ajudar. Tanto pelo canal do YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram. Ou você pode me chamar pelo WhatsApp 0 operadora 21 9 8184 9795. Eu posso te ajudar? Conte comigo. Música